Você já ouviu esse som? Utilizada entre meados da década de 1990 até o início dos anos 2000, a internet ou linha de escada foi o método mais comum de acesso à internet nesse período. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, 116 milhões de brasileiros utilizam a internet com ou sem fio e através da telefonia móvel. De acordo com o IBGE, o celular é o principal aparelho utilizado, com 94,6%, seguido pelos computadores, com 63,7%, tablets, com 16,4% e televisores, com 11,3%. Entre as principais atividades, a troca de mensagens é realizada por 94,6% dos entrevistados, seguido por assistir vídeos, apontado por 76,4% dos brasileiros, superando chamadas de voz ou vídeo, indicadas por 73,3%. E aí E aí